Música E essa semana nós tivemos aula de introdução à TV com o professor Abner Tinello. E essa aula ajuda os nossos alunos a perder a timidez e a falar em público. Vamos conferir? Na escola de talentos, que é um curso intensivo de música e artes, temos a aula de introdução à TV. E os alunos têm melhorado a cada dia, tanto a sua autoestima, quanto também perdendo a timidez. Qual é a coisa que você mais gosta de fazer hoje em dia? Brincar de boneca e fociar. Estamos aqui com mais um programa do Abner Tinello, a ABN TV, o Melhor de Ourinhos. Pra você! Olá, estamos aqui em mais um programa com a ABN. Bom, hoje estamos com a convidada Isabelle Drumbon. Isabelle, o que você faz na sua vida? Sou modelo e também atriz. O que você faz no seu dia a dia? Eu estudo, faço, converso com meus amigos e também faço bastante coisas no meu trabalho. Então, já estamos aqui com mais um programa da ABN. Até logo e a ABN TV, sempre levando o Melhor de Ourinhos pra você! Nossa convidada agora é Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo. Quantos anos você tem? Eu tenho nove anos. Você estuda onde? No Colégio Santo Antônio Objetivo. Qual que é o seu sonho? É... Conhecer e demorar. Esse foi mais um... Mais um ABN TV, o Melhor de Ourinhos. Pra você! Olá, estamos aqui com mais um dia na ABN TV. E estamos com a convidada Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Tudo. É... Eu fiquei sabendo que você tá... Você tá gostando de fazer aula aqui na ABN TV? Muito. Raíssa, você gosta... Quais são as suas aulas preferidas? É de violão, canto e introdução à TV. O programa está se acabando e a ABN TV é o Melhor de Ourinhos pra... Você! Olá, meu nome é Ana Carolina e estamos aqui hoje com mais um programa da ABN TV. E hoje estamos com a convidada Maria Eduarda. Maria Eduarda, tudo bem com você? Tudo. E quantos anos você tem? Eu tenho nove anos. Em que colégio você estuda? Colégio Santo Antônio Objetivo. Ah, e o que você sonha ser quando crescer? Eu quero trabalhar com moda. Moda? Tá bem. O programa já está chegando ao fim e como sempre, a ABN TV, o Melhor de Ourinhos pra... Você! Aqui estamos, aqui na ABN, entrevistando o Felipe. Quanto anos você tem, Felipe? Nove anos. Onde você mora? No jardim? Não. Eu fui mecanizando a sua dinha. A ABN TV é o Melhor de Ourinhos pra você? Olá! Estamos aqui na ABN TV. Tudo bem, Bela? Tudo. Olha, ela é uma artista especial. Ela vem de uma cidade muito bonita. Quantos anos você tem? Dezoito. Qual é o seu nome inteiro? Bellstones. Que nome bonito. Finalizando o programa. E a ABN TV sempre levando o Melhor de Ourinhos pra... Você! Estamos aqui na ABN TV com a Gabi. Gabi, você está bem? Estou. E onde que você estuda? MF Jornalista Miguel Fará. Quantos anos você tem? Nove. E qual lugar que você mais gosta? Eu gosto de ir lá na floresta. E por quê? Eu gosto do ar de lá. Eu gosto muito das borboletas e dos animais. Como que é o seu nome completo? Gabriela Calegari. Esse foi mais um programa da ABN TV. O Melhor de Ourinhos pra você! Oi! Estamos aqui mais uma vez. E agora eu vou apresentar pra vocês a nossa convidada, a Maria Clara. Tudo bem, Maria Clara? Tudo. E qual que é o seu nome completo? Maria Clara. Qual que é a sua coisa que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de várias coisas. Tipo, passear. Então, encerramos mais um dos nossos programas. A ABN TV é o Melhor de Ourinhos pra... Você. Olá, estamos aqui com mais um programa da ABN. E hoje a nossa convidada é a Ana Carolina. Oi, Ana, tudo bem? Tudo ótimo. Em que escola que você estuda? Colégio Santandana Objetivo. Quantos anos você tem? Eu tenho nove anos. Bem, que atividade que você mais gosta de fazer no dia a dia? Ginástica, às vezes. Ah, então tá. Qual que é o seu maior sonho? O maior sonho é ser médica pediatra quando crescer. Ah, então tá. Nosso programa está encerrando. E a ABN TV é o Melhor de Ourinhos pra... Você. Estamos aqui com a Isabela. Isabela, fala um pouco de você. Olha pra ela, olha pra ela. Eu chamo Isabela, eu tenho nove anos, eu estudo no Objetivo. O que você gosta de fazer? Ah, eu adoro mexer no computador. Qual é o seu sonho? É, eu sou o seu pediado. Estamos encerrando o programa, a ABN TV, tchau, tchau. Oi, meu nome é Isabela, a gente está aqui com o PH. Tudo bem, PH? Tudo, e você? Também. PH, quantos anos você tem? Eu tenho dez. E ano você estuda? Rakanelo. Que legal. Olha aqui, o que você mais gosta de fazer no dia a dia? Mandar de skate. O programa acabou, tchau. A ABN TV, o Melhor de Ourinhos pra você. E é claro que também teve alguns erros de gravação. Vamos acompanhar. Olá, gente. Estamos aqui na ABN TV. Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo. Olá. Essa é a razão que não deixa dor nas peças? Calma, não sei o que que eu falo. Qual é o seu nome de artista? Maria Eduarda. Ah, tá. Que nome lindo. Ai, gente. Escola de Aero. A ABN TV. O Melhor de Ourinhos pra você. Estamos formando novas turmas, né, Abner? Com certeza. Agende a sua aula experimental. Os nossos telefones 3026-2555 e 3326-7665. Ah, não se esqueça. Visite o nosso site www.escoladetalentosabntv.com.br. Veja os nossos cursos e também os nossos programas que estão todos lá. Pra quem não tem cabonete aí na sua casa, né, Cris? Com certeza. Vamos chamar mais um intervalo? Vamos lá. Rapidamente, daqui a pouquinho estamos de volta. Fique ligado que o programa tá demais. Depois do intervalo, nós assistiremos um pouco de aula de teatro com o professor Leandro. Muito bacana. E também o professor Zé Luiz com seus alunos de violão. Fique com a gente. Música Música Música